Você viu ontem aqui no Balanço Geral uma reportagem exclusiva mostrando a qualidade do mel vendido aqui em Goiânia. Mas você sabia que no mundo das abelhas existe hierarquia e até uma grande disputa para escolher a rainha? Como é que se escolhe a rainha? Qual o papel do zangão, da abelha operária? Você vai aprender agora. E vai conhecer também um hospital para onde são levadas as abelhas retiradas aí da cidade, que acabam entrando em casas também nas ruas. Dá uma olhada nessa reportagem agora. Nessa época do ano, com tempo seco, altas temperaturas e muitas queimadas em vegetação, as abelhas ficam agitadas. Em busca de proteção, os enxames vão parar em áreas urbanas, onde acabam fazendo moradias provisórias em veículos, delhados e árvores. Agitadas, elas atacam quem estiver por perto. Foi o que aconteceu recentemente na Praça Tamandaré, em Goiânia, onde várias pessoas foram picadas por abelhas. Entre julho e setembro, a diretoria da divisão de zoonoses de Goiânia recebe, em média, dois a três pedidos por dia para retirar enxames em áreas urbanas. É uma ação antrópica, que é uma ação do homem, que é a queimada. Junto com a queimada vem a fumaça e isso faz com que as abelhas migram para as áreas urbanas. Como elas já vão migrar de uma forma bastante estressada, elas realmente atacam e isso é um risco muito grande, porque pessoas alérgicas podem ir à óbito. Os enxames capturados em áreas urbanas são trazidos para o chamado Hospital para Abelhas, onde os insetos recebem tratamento especial até serem recuperados e levados de volta para a natureza ou entregues para apiários cadastrados. O Hospital para Abelhas fica na região norte de Goiânia, nessa área onde funcionam vários projetos experimentais da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, a UFG. O Hospital para Abelhas fica nessa plantação de bambus. A gente recebe os enxames e eles são resgatados da cidade, de locais onde eles estão colocando a população em risco. E aí nesse resgate estraga muito a colmeia, então a gente trata esses enxames até eles se fortalecerem. Quando eles estão fortalecidos, aí a gente leva eles para a zona rural, em apiários destinados para pesquisa, onde eles também não colocam mais em risco a população. Para entrar no Hospital para Abelhas, só na companhia dos pesquisadores e seguindo as regras de segurança. Precisamos colocar roupas especiais que impedem as picadas das abelhas. São necessários ainda as botas e esse chapéu que vem acoplado ao vestuário. Com os equipamentos apropriados, seguimos para a chamada UTI para Abelhas. Logo na chegada, percebemos que os insetos estão agitados. Parece que não gostaram da nossa presença. Todas essas caixas de madeira que tem aqui na frente são as colmeias, enxames, que são resgatados, são trazidos aqui para essa área. E o trabalho aqui de recuperação dessas abelhas inclui aqui vários produtos. Professora, mostra para a gente que produtos são esses que vocês trazem aqui para fazer esse trabalho de recuperação das abelhas. Bom, a gente traz o alimento energético, que é um xarope feito de açúcar e um pouco de proteína líquida. Um alimento proteico, feito à base de soja. E a cera veolada. O que é essa cera? Ela é a cera da própria abelha, mas tratada num cilindro. E a gente coloca ela de volta porque é um recurso muito caro para colmeia. E aí o que a gente faz? Quando a gente recebe o enxame, a gente recebe ele nas caixas de maçã, uma caixa provisória. E a gente faz a transferência dele para a caixa de madeira. Onde aqui ele vai se desenvolver. Quando completar os quadros, a gente transfere para uma caixa de madeira maior. E coloca a tela excluidora de rainha, para a rainha não ir embora. Agora, então, com esses produtos, essas técnicas, aqui então funciona como um hospital mesmo, né? Exatamente. A gente recebe um enxame muito debilitado, então a gente tem que fazer o manejo para ele não ir embora, não abandonar a colônia e para ele se fortificar e ficar na colônia. Antes da nossa equipe se aproximar das caixas de madeira, onde ficam as colmeias resgatadas, a professora Gisana e o Guilherme, que é estudante, acenderam o fumegador. Eles colocaram fogo nas folhas secas nesse equipamento. O movimento dessa peça na lateral, que parece uma sanfona, produz vapor que ajuda a liberar a fumaça. Na linguagem das abelhas, a fumaça tem um significado especial. Está vendo que a fumaça é branca? Não é aquela fumaça que vai prejudicar o enxame. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar por trás das colônias, porque primeiro eu vou acalmar o apiário. E aí se a gente chega de frente, a gente já aciona as abelhas guardas. Nos aproximamos das colmeias. Aqui, as abelhas recebem alimentação especial. Esses alimentos contêm substâncias semelhantes às encontradas nas flores. É como se fossem medicamentos para as abelhas. O que vocês vão colocar aí, Guilherme? Isso é água e açúcar na proporção 2 para 1 de açúcar. Vai colocar nessa caixinha? Isso, isso é um alimento energético que vai dar energia para elas trabalharem dentro da colônia. É como se fosse um remédio para um paciente no hospital? Isso, como se fosse a comida. Como se fosse a comida, né? Isso. Então é a hora da refeição? Exatamente. A gente usa esse alimentador que ele é semi-externo, semi-interno, né? Que a gente vai, ele é de fora, mas só as abelhas de dentro da colônia que vão acessar. Aquela madeirinha lá é uma boia para as abelhas não afogarem. E agora elas vão entrar para o alimentador e consumir esse alimento. Aquela madeira ali é para não deixar a abelha afundar? Isso, é para a abelha não afogar. Aí a gente tampa. A tampa vai dentro da colmeia. E isso faz com que só as abelhas dessa colmeia tenham acesso a esse alimento. Ou seja, é alimentação exclusiva para essa colmeia. Exclusiva para essa colmeia. Essa alimentação que a gente está fazendo é individual. E agora esse é o alimento proteico. A gente chama de bife proteico, de biscoito proteico. E aí a gente coloca também de forma interna, em cima dos quadros. Esse aqui as abelhas já vão vir consumir agora. Essa aqui é a base para ter mais crias. É um fortificante para elas. Isso, elas usam para estar produzindo as crias novas. Além das queimadas, do desmatamento e principalmente do uso de agrotóxico nas plantações, as abelhas também vêm parar em áreas urbanas por causa do chamado enxameamento ou enxames itinerantes. Esse fenômeno ocorre principalmente no início do período chuvoso. É a divisão da colmeia. E muitas das vezes, parte dessa colmeia, ela também vai ter que fazer o seu deslocamento e podendo vir também para as áreas urbanas. Que é um problema muito sério. Principalmente nessa época do ano. Porque pode acontecer de acidentes com pessoas alérgicas que pode ter edema de glote ou choque anafilático. Fundamentais para a polinização das flores e produção de alimentos, as abelhas são consideradas trabalhadoras, disciplinadas e vivem de forma extremamente organizada. Cada colmeia abriga de 20 mil a 120 mil abelhas, dependendo da espécie. São insetos inteligentes, conseguem lembrar onde fica a colmeia, mesmo se voar até 10 quilômetros de distância. As abelhas memorizam pontos de referência e usam o sol para se guiarem. As abelhas são tão eficientes que as operárias visitam até 10 flores por minuto em busca de pólen e do néctar. Cada abelha faz, em média, 40 voos por dia, pousando em 40 mil flores. Com a língua, a abelha recolhe o néctar das flores, que é guardado numa bolsa que fica no fundo da garganta. Ao chegar na colmeia, o néctar vai passando de abelha para abelha. Com a evaporação da água, o néctar engrossa e se transforma em mel. Cada abelha produz 5 gramas de mel por ano. Cada colônia é formada por apenas uma rainha, dezenas de zangões e milhares de abelhas operárias. A maioria das abelhas que vivem no Brasil são as africanizadas, resultado do cruzamento entre abelhas europeias e africanas. As abelhas operárias, a maioria nas colmeias, são fêmeas que não se reproduzem. Também são chamadas de abelhas trabalhadoras, o que desempenham várias funções. Elas constroem a colmeia, fazem a vigilância, saem para coletar néctar e pólen. As operárias ainda produzem mel, cuidam das larvas que vão virar abelhas e defendem o grupo dos agressores externos. As abelhas operárias sobrevivem por, no máximo, 45 dias. Quando ficam velhas, com 45 dias de vida, as operárias saem das colmeias e morrem em árvores ou até em pequenas aberturas nos galhos. Já os zangões são abelhas macho. Chamados de bon vivant, os zangões não têm ferrão e sua única função é acasalar com a rainha para fins de reprodução. Até para se alimentar, os zangões dependem das abelhas operárias, que fornecem mel e pólen. Os zangões vivem, em média, 90 dias. Vida longa mesmo tem a rainha. Ela sobrevive por até 5 anos. Tem quase o dobro de tamanho das operárias, o que foi alimentada desde a fase de larva com geleia real, um alimento especial. Nos apiários e no hospital para abelhas, a rainha é marcada com tinta colorida para identificar a idade. Essa aí é a rainha. Isso. O que ela está fazendo aí agora? Aqui ela está procurando, possivelmente, um lugar para botar um ovo. Então a gente faz essa marcação nela para a gente identificar ela com mais facilidade e saber de quanto tempo ela tem. Saber a idade dela. Esse ano é o ano da cor verde. Então essa rainha é uma rainha jovem que foi produzida esse ano. Então cada ano tem uma cor diferente. A rainha é a única fêmea fértil da colmeia e acasala com os zangões para fertilizar os ovos. O acasalamento se dá durante o voo nupcial, onde é fecundada por vários zangões. Os zangões têm asas maiores, olhos mais desenvolvidos e antenas olfativas, o que ajudam a localizar as rainhas virgens durante o voo nupcial. Os zangões são atraídos pelas rainhas que liberam uma substância conhecida como feromônio. Apenas os zangões fortes e ágeis conseguem alcançar a rainha e fazer o acasalamento em pleno voo. Uma rainha pode acasalar com até 17 zangões e o sêmen fica armazenado num reservatório especial no corpo da rainha durante toda a vida. Uma vez fecundada, a rainha não sairá mais da colmeia para voo nupcial. A maioria dos zangões morre virgem e os que conseguem fazer a cópula com a rainha morrem logo após o ato sexual, já que o órgão genital é rompido e fica preso no corpo da rainha. O acasalamento ocorre fora da colmeia. Após o cruzamento com os zangões, a abelha rainha retorna para a colmeia e cinco dias depois, começa a colocar os ovos nesses compartimentos feitos com cera pelas abelhas operárias. A rainha chega a colocar até 1.500 ovos por dia. A rainha é tão poderosa que é ela que determina o sexo das abelhas. Os ovos que vão nascer zangões são colocados nos alvéolos maiores. Os ovos que vão nascer fêmeas são colocados nos alvéolos menores. Três dias após o ovo ser colocado nos alvéolos pela rainha, eles eclodem, surgindo uma larva esbranquiçada que lembra um grão de arroz. Esse daqui é um quadro com cria, não é mel, são os filhotes das abelhas. Cada quadrado, cada... Alvéolo. Cada pontinho desse aí... É uma abelha. É uma pupa de abelha. Que vai virar uma abelha depois. Exatamente. E aqui onde a gente não está enxergando, possivelmente tem ovos. Primeira rainha vem, coloca o ovo, depois nasce a larva, a larva sofre uma metamorfose, vira uma pré-pupa, depois uma pupa, aí nasce uma abelha. O alvéolo é tampado com cera, entra na fase de pupa e quando a abelha está formada, rompe a tampa do alvéolo e inicia-se a fase adulta. Alguns ovos são escolhidos para virarem rainhas. São colocados em alvéolos chamados de realeira, que tem tamanhos e formatos maiores. Normalmente, quando o enxame está sem rainha ou vai soltar um enxame novo, a abelha operária constrói uma célula de cria maior. E aí, essa abelha, ela vai ser alimentada só com geleia real durante o seu estágio larval. Ela não recebe mel e pólen. Ela recebe geleia real ao longo de toda a sua vida, vive muito mais tempo e se desenvolve como rainha. Quando nascer a rainha, ela vai corroer, vai comer todas as outras realeiras e aí ela vai ficar como a rainha principal do enxame. Então, na verdade, o início tem várias candidatas à rainha? Várias. Várias realeiras são formadas. Aquela que crescer mais? Aquela que nascer primeiro, normalmente, ela vai lá nas outras realeiras e come a realeira e atrapalha o desenvolvimento do nascimento das outras rainhas. Aí era a vida rainha. Exatamente. A primeira rainha a nascer destrói as realeiras e lutam com as outras rainhas que nasceram ao mesmo tempo, até que apenas uma sobrevive. A luta pelo trono também tem jogo sujo. Durante a disputa, tem até guerra de fezes. A abelha atingida pelas fezes é imobilizada e morta pelas operárias. Caso nasça mais de uma princesa, vai haver uma disputa. Ela pode até jogar fezes na outra rainha e aí ela vai embora ou ela morre. Quando a colmeia tem uma grande população de abelhas, a rainha-mãe foge com parte do enxame e formam uma nova comunidade em outro local. Uma nova rainha vai nascer para comandar as abelhas que ficaram na colmeia. A própria rainha, ela divide a colmeia em detrimento da superpopulação da colmeia. Então, parte dessa colmeia, desse enxame, vai produzir uma nova rainha e fazer uma nova colmeia. Para os especialistas, as abelhas migram para as áreas urbanas por causa da ação do homem. Importantes para a produção de alimentos, as abelhas precisam ser vistas como aliadas, não como inimigas do homem. Esse processo de incêndio, de queimada, fumaça, que faz com que essas abelhas migam para as áreas urbanas. Inclusive, dentro das áreas urbanas, as pessoas têm uma prática de juntar lixo e colocar fogo. A gente não aconselha esse tipo de situação. Recolhe, coloca no saco de lixo que o caminhão coletor vai levar. Agora, se botar fogo, essas abelhas vão se estressar e vão atacar. Elas não suportam barulho e nem movimentação. Por essa razão, então, elas atacam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto